Rapaz, hoje tá cheio de videogame aqui, hein? E aí, Jôs, falta quanto tempo pra liberar uma televisão aí? Qual é que vai liberar mais rápido? Mano, tem aquela ali do Play 1, que tá faltando... Faltando 15 minutos. E a outra ali do... Que ali é Play 2, a gente acabou de estalar ela. Ela tá faltando... 8 minutos. Rapaz, essa daqui é bonitona, né? E quanto é que tá a hora aqui nesse Play 2? O Play 2 tá... Tá 2 reais, mano, a hora. Credo, 1 real dá pra jogar, então... Meia hora só. Vou esperar o Play 1 aqui mesmo, então. Salve, adiós! Bota 2 horas no Play 2 aqui pra mim, mano. Fala, meu brother. Caraca, 2 horas. E aí, carinha. E aí? Tu sabe jogar Free Fire? Rapaz... Chega aí, chega aí. Bora bater o X1zinho aqui. Bora, bora. Ó, é bate-soco, não vale baubau e não vale segurar dedo. Beleza. E aí, mano, vai quebrar o controle aí, pô. Pra que isso tudo. É porque eu tava aprendendo a fazer, eu ia lhe ver.